Moradores de um condomínio com 190 apartamentos no Jaguaré, zona oeste da cidade, contam os prejuízos causados pelo temporal de dois dias atrás. Por causa das quedas de árvores na região, eles ficaram sem energia elétrica até o fim da tarde de hoje. 45 horas sem luz e quando ela finalmente voltou, os prejuízos começaram a aparecer. A comida da geladeira foi para o lixo, mas não foi só isso. Na hora que a energia voltou, ele fritou a placa do aquecedor a gás e agora eu vou morrer com o prejuízo e vou ter que correr atrás da ES, da Eletropaulo, para ela fazer o reembolso. O conserto vai custar 680 reais. Para o condomínio, o prejuízo também foi alto. Só com óleo diesel para o gerador das luzes de emergência e do elevador, o gasto foi de 2 mil reais. Mas para o administrador, o pior foi ter que lidar com a falta de assistência da AES Eletropaulo. Eu fiz 15 ligações. Dessas 15, 4 para a ouvidoria. Tive resposta marcando assim, a previsão estaríamos aí 10 para 1 da manhã, 10 para 3 da manhã, 4 e meia da manhã. Depois das 9, às 11, nenhuma delas foram cumpridas. Tirando que os moradores te disseram que ligaram. Olha, se a gente for computar os moradores que ligaram, a gente pode pôr umas 300 ligações. Esse transtorno aconteceu por causa de um galho que caiu em cima deste transformador durante a chuva da última terça-feira. Mas os técnicos só apareceram hoje. O condomínio tem 190 apartamentos. Não era prioridade. O fio tinha que estar solto, né? Pôndo em risco com a vida de alguém. Mas fora isso, não é prioridade. Entra numa fila e fica. Uma outra consequência da falta de luz para esse condomínio é a falta de água. Olha, até agora não foi normalizada. A torneira está só pingando. Isso porque as bombas que ficam lá embaixo precisam de eletricidade para puxar água até os apartamentos mais altos. E como a luz voltou faz pouco tempo, as caixas de água ainda não encheram. A família da Kátia come fora todo dia. E hoje ela nem conseguiu trabalhar. Os banhos da filha, Luísa, de 11 meses, são de balde. Até que incalculável, né? Você tem ali os bens materiais, mas acaba os que não são materiais, né? Como os bichos que nós temos também, que quase morreram alguns por falta dessa falta de energia, né? E a falta de água também, né? Muito complicado isso. Lavando a louça, dona Antônia até lembrou dos tempos da seca no Ceará. De 1977, quando carregávamos água na cabeça, né? Com os baldinhos. Então agora a gente cata novamente aos baldinhos para lavar a louça aqui, ó. Você vê? Não porque não pagamos quanto. A gente paga. Só que a gente não é ressacido, tá? Em nota, a Eletropaulo afirma que os clientes podem solicitar indenização em casos de aparelhos elétricos danificados por causa de picos de tensão. Ainda nesse texto, a empresa afirmou que o temporal de terça-feira foi o maior do ano e que cerca de 2 mil funcionários estão trabalhando para normalizar o serviço nas áreas atingidas. Então, vamos lá.